E aí rapaziada, bom dia! Tenho 8 horas de prova hoje, um olho nos livros e outro na live, que é isso moleque? Se concentra aí meu irmão, tem que ir bem nas provas mano, vai trollar aí mano. Quanto tempo foi pro player de tênis de mesa, Tim? Foi uns 3 anos mano. Meu primeiro contato com tênis de mesa foi no Japão, lá na escola que eu... Eu estudava numa escola com tempo integral, tá ligado? Aí lá tinha vários bagulho mano, pra gente ficar brincando e tal. Tinha uma mesa de tênis de mesa na escola. Lá foi meu primeiro contato, depois vim pro Brasil e... Não sei porque diabos fui ter contato com tênis de mesa no Brasil. Aqui não é tão famoso, na Ásia é bem famoso. Mas depois de um ano treinando assim já, meu professor viu que eu tinha bastante talento no bagulho, tá ligado? Ele começou a me treinar pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho. Aí em um ano assim eu já tava competindo, tá ligado? Treinava o que? 4 horas por dia, todos os dias. Menos sábado e domingo, segunda a sexta no caso. Eu comecei a disputar campeonato paulista, ir pra jogos abertos. Aí quando eu tava ficando brabo, quando meu técnico já tipo, queria me levar pra seleção brasileira e pá. Pra eu treinar. É, eu meio que enjoei do esporte mano. Eu já não tinha mais o hype do esporte. Aí o que eu fazia? Ah, meu treino começava 1 da tarde e ia até as 4. Eu ia lá pro treino, 1 e meia. Treinava 30 minutinhos ali. Bati uma bola, pá. E dava sumiço, fi. Ia pra lan house jogar. Jogava o CS na lan house. Na época não era nem LOL ainda, mano. Às vezes eu batia uns crossfire também. Aí como? Mio, né mano? Lembro que minha mãe ficou putaça na época, mano. Porque eu era bolsista, tá ligado? Por causa do tênis de mesa. Nossa, olha essa treta. Aí deu tudo certo no final, né? Caralho, o que eu pego? Buguei aqui. Buguei monstro, mano. Cara, buguei agora. Eu não queria ir de ONI, velho. Juro pra vocês, eu não queria ir de ONI. Agora você é o nosso caldeirando LOL. Será que eu tenho essa curiosidade? Se eu tivesse continuado no tênis de mesa? Se eu ia arrumar alguma coisa ou não, mano. E o foda é que no tênis de mesa, BR, eu não sei como tá hoje em dia, mas antigamente era pegado pros BR, tá ligado? Os top 50 assim, era só asiático, mano. Top 50 não, vai. Top 10 era só chinês. Os chinês são muito bravos no tênis de mesa. Deve ser da hora você seguir carreira num esporte tradicional, né mano? Porque você viaja pra caralho, velho. Você tem que viajar pra jogar com os outros caras, mano. Porra, imagina. Ah, esse mês aqui tem um campeonato na Europa. Puta, outro mês aqui em Amsterdã. Nossa, vou pra França mês que vem. Outro mês, vou pra Asia jogar. Nossa, esse é mó da hora, mano. Conheço todo lugar do mundo. Cara, será que a build de Guinsoo ainda rola, velho? Eu odeio essa build de crítico, cara. Sério. Eu sou ruim com essa build de crítico. Eu não consigo jogar com essa build, velho. Eu vou fazer a de Guinsoo e... Ó, o cara é muito bom de... Meu amigo. O cara é muito bom aqui, gás. Ih, tomou o Retirator e vacilou. Ah, errei o farm. Ó, ó. Você vai tomar o Retirator e bobo. Gastou duas potes já. Errei o quê? Não vou ter o quê estacado. Agora eu sou ruim. Ruim. Agora não tem como o cara ganha a calça. Eu sou muito ruim, mano. Mas não sou o pior do time. Mid deif? É isso, rapaziada. Eita. Tem uma horário no top, ó lá. Doideira. O cara foi passear lá, mano. Porra, esqueci que eu ia buildar já isso aqui, ó. Acho que era melhor o outro Dawn's Blade, mas beleza. Quer a live do Mono Ioni? Não, velho. Só peguei Ioni porque entrei no desespero. Os caras pegaram o double AP nos três primeiros piques. Aí eu fiquei como? Em choque. Aí o que veio na minha cabeça? Lucian. Aí eu, porra. Vai dar não. Aí eu vi outro champion. Eu tava banido. Aí eu vi o Ioni. Eu falei, ah, pode ser, vai. Pode ser. Ioni é legal. Eu tenho que testar a build antiga. Ver se funciona ainda. Aí eu peguei Ioni. Isso foi nerfada? Foi. Olha que cara é desagradável, cara. O cara vai sair. O cara é um gênio do LOL. Olha lá. O cara é um gênio, tô falando. Tem como. É o Okai da certeza. Tenho dúvida. Ah, Lulu. Ai. Cara, eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Se colocar o nome do seu cachorro de chinos, mas beleza. Sei lá, né? Obrigado, talvez. Não sei. É bom? Vocês gostariam de ser chamado de Bob? Meu cachorro se chama Lucian, afinal eu vou banir. Cara, o cara é desviante demais, velho. Puta merda. O cara é desviante, mano. Espera, o cara tem o... O cara tem o dom mesmo. O cara manja dos facinhos. Meu Deus, velho. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso nem eu tá, rapaziada. Aqui é só... Só passando espadada. Ai, meu Deus. O que é isso? O cara veio com uma bolota gigante aqui, mano. Tô falando, sou bem melhor que essa build aqui. Não é caô, velho. Não é caô, mano. Esse cara tá muito doido, rapaziada. É que essa build aqui tem mais ataque speed, cara. Aí tem mais janela de fazer play, mano. Tem mais ataque speed de game, tá ligado? Me sinto mais confortável fazendo essa build. Toma, toma. Toma, toma. Tô falando, velho. Sou bem melhor de... Só faço o guinço. Eu faço essa build agora. Não faço só de crítico mais, velho. Pode ser 10 vezes pior essa build aqui. Foda-se. Vou fazer. Olha, se pega. Não acontece nada. Vamos bufar o Ione. Amém. Ou não, né? Porque eu vou voltar a jogar Ione bastante. Não sei se é bom ou ruim isso, mas beleza. Caralho, você tá tancando, vacilão. O cara começou tancando aí, né? Não deu pra dar o outro ataque primeiro. Será que ele tá ali ainda? Vamos ver. Olha aí, que safado. Nossa, tá forte, hein? Foi só brincar com o maluco, velho. Mas falar pra vocês que eu consigo matar ainda, velho. O cara é um gênio, o cara é um gênio. O cara é um gênio. Desgraçado. Moleque bom da porra. Olha, ele vai fazer aqui. Vou dar prediction, hein, mano. Ah, ganhou duelo. Caralho, que duelo, hein, mano? Que duelo. Olha, os caras tão, hein? Qual que é a moral? Oh. Interessante, não, esse item. Letalidade deve ser um lixo pra ele, né? Mas já tamo aqui mesmo. Jogo 25x11, dá pra testar, mano. Dá pra testar. Mítico, Tim. Oh, verdade, não tem item mítico ainda, né, cara? Porra. Será que matar crack é tão roubado assim? Pior que é. Isso aqui é foda. Ah, vou esperar 50 de gols. Eu tô sem pressa hoje, mano. Tá enjoado? Traz pra mim pro pai. Tô enjoado mesmo. Hoje o pai tá enjoado. Quem tá enjoado sou eu com essa tela. Desculpa, vou parar de dar uma de... De faker aqui, mano. Vou jogar na moral aqui com a tela presa, ó. Sem movimentar muito. Caralho, que estranho, mano. É, e se eu apertar aqui, volta depois? Beleza. Cara, tem alguém que joga com tela presa aí, mano? É impossível, rapaziada. Sério. Parem agora, velho. É um crime isso aqui. Meu ex joga de tela presa. Por isso que a gente terminou, né? Não é à toa que é ex, né? Ai, papai. Errei tudo, mano. Agora eu mato. O cara é muito bom. Filha da... Filha da... Bom, toma. Ah, mano. Gastei tudo. Fiquei puto e me matei ainda. Mano, tá faltando alguém do time dos caras. Eu tô sentindo, velho. Pô, tô aqui meia hora batendo nos minas. Não cola ninguém, velho. O que tá acontecendo? Ô, louco, 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 louco. Ô, louco, louco. Pô, eu queria dar a base, rapaziada. Falar a real pra vocês. Tô com o meu itemzinho aqui no grau já. Prontinho pra comprar vista. Só fazer, eu mato a Rex. A Rex. Fica no bar, né? GZ pula comigo qualquer coisa. GZ pula comigo qualquer coisa. É isso. Sucesso, ó. É a causa do sucesso. Que isso? Que isso? Ah, os caras são muito bons. Ih, o cara desistiu. Você viu? Ó. O cara chutou ali, rapaziada. Caiu? Será? Ah, matar é ficar sacanagem já. Fair play? Ah, se eu não matasse o Echo ia matar, eu prefiro eu pegar a kill, tá ligado? Coloco o meu corpo assim na frente deles e eu mato o cara, tá ligado? Os caras acham que eu não dei fair play, mas na verdade quem não queria dar fair play era o Echo. Ele foi na maldade, não sei se vocês viram. O cara foi na maldade pura. Eu tô só protegendo meu time, tá ligado? Então toma, desvi agora. Caralho, gostei desse itenzinho aqui, hein, mano. Da hora. O foda é que eu tô sem life shield, né, mano? Não tá nem pra testar build assim, rapaziada. Ridículo, ridículo esse bagulho. Que que é isso? Não, beleza, pô. Beleza. Jin nem tá forte, não. Relaxo. Rek'Sai apenas? Foi o Jin, mano. O Jin me deu uma... Quarto tiro, sei lá o que foi aquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.